Aos sábados, Marisa Matias. Quando se fala muitas vezes em desobedecer às instituições europeias, é porque nós precisamos de recuperar algum espaço de soberania. A nova comentadora da TVI e TVI 24. O Bari foi um negócio desastroso. Uma das vozes alternativas da política nacional. O que é que deu na cabeça do Sr. Draghi e do BCE para achar que se pode intermuter desta maneira? Tem a palavra. É essencial para a qualidade da nossa própria democracia. Simplesmente Marisa. Sábado, no Jornal 18.